Você tendo o relatório pronto, você consegue ter tempo para tirar conclusões, então, só que o cérebro humano, cara, vai sempre ser importante de feeling, de, então é, é esse, o esmaldeira, que, cara, que informação pode dar um estalo e eu tomar uma decisão super, puta, caiu aí, onde eu errei, eu errei no primeiro e-mail, será que eu mandei super objetivo, sabe, não segui aquela regrinha de outbound, então, é, é isso, cara, tem que ter o ser humano ali, monitorando tudo que está sendo feito, também, então, a planilha de growth, então, assim, eu fiz isso, estou testando, isso não há ferramenta, cara, super incrível que vai resolver, às vezes é um Excel, cara, com as linhas ali, fiz isso, apliquei, funcionou, não funcionou, é básico, cara, então, é, é isso, a gente sempre preza tagueamento, a planilha de crescimento, mais do que, às vezes, cara, preciso de uma plataforma de dados, talvez não, cara, talvez você precise de coisas antes disso que vão, você está bem organizado, com o fluxo de vendas bem feito, então, acho que tem coisas antes que precisam ser setadas para depois você começar, pá, agora eu não estou estruturado, agora é isso que eu preciso. Renir, primeiramente, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado a você, é um prazer conhecer e participar aqui, legal. Cara, tipo, nos conhecemos há muito pouco tempo, foi um outbound via LinkedIn, seguindo ali os aprendizados, é, super real, o, 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 o interesse e de, do que eu poderia, é, conversar e queria conversar com você, então, acho que, cara, só mostra que, independente do, se é venda ou se é parceria, tem um poder absurdo que precisa estar ali, responder e ver porque, cara, sempre pode nascer alguma oportunidade. Animal. E foi completamente diferente, a gente está aqui, o, é, nasceu com uma ideia, né, o começo do papo e, cara, evoluiu para uma outra que pode ser incrível, né? O Renir, ele é CEO de uma startup chamada Fortu, que tem uma solução de Big Data, de Analytics, de Dash, ele vai poder explicar isso melhor do que eu, mas ele me mandou uma mensagem no LinkedIn falando, Tiago, pô, por que a gente não faz um sabor de Dash Growth Machine e tal? Eu já falei assim, pô, me deu um patrocínio para esse cara, vendedor, né? Mas no final, cara, a gente viu ali que tinha muita sinergia entre os dois negócios, né? Cara, mas se apresenta, se explica um pouco o que é a Fortu e o que vocês estão fazendo no mercado. Ou Fortu. Ou Fortu. Beleza, bom, o Fortu nasceu com uma necessidade que, hoje a gente está num momento que explodiu dados, né, cara? Então, muita informação, de uma porrada de fontes, de todo tipo de dados, de marketing, de vendas, de RH, de tempo, de tudo. Então, esses dados estão aí voando e, puta, cara, o Big Data trouxe também um problema desse excesso, né? Então, o que eu mostro? Como eu mostro? E o Fortu nasceu com uma necessidade de, quando eu era Head de Performance na DM9, e a gente até brincava, cara, que do dia 30 era o nosso último dia alegre, porque do dia 1 ao 15 era fazendo relatório. Então, puta, cara, era uma dor que a gente falava, cara, isso tem que acabar de um jeito. E aí o Fortu nasceu dessa dor e teve todo esse aprendizado nosso de, puta, beleza, está resolvendo um problema, eu estou fazendo relatório, mas eu estou mostrando a informação certa, eu estou mostrando da maneira certa. Porque é isso que eu falei, muitos dados, cara, tem centenas de soluções de dashboard hoje em dia, né? Então, um dos pontos do Fortu é como que a gente mostra esses dados de uma maneira mais inteligente. Então, por exemplo, times de agências de marketing digital, é diferente quando você precisa apresentar um relatório mensal para o cliente e resolver um problema e tirar conclusões. Então, um dashboard para acompanhamento de dados, como que eu vou olhar e vou precisar mexer no dia a dia ali o meu acelerador. Então, a gente desenvolveu uma plataforma que, para cada necessidade, tem um modelo para exibir esses dados. Então, porque hoje o relatório é visto como um problema, né, cara? Tipo, porra, você tem que entregar o relatório. Então, quando é visto como um problema, cara, já é chato fazer. Não, e tem uma outra coisa, é o que você falou. Em todas as minhas operações eu sempre tenho um negócio chamado kick-off de vendas, que é o momento que a gente olha para o mês anterior, cara, batemos a meta, não batemos o que a gente trouxe de resultado em vendas, em marketing, em lead, mostra o funil inteiro, premeia os primeiros lugares e tal, faz aquele obaú. Quando eu não fazia o kick-off, parece que o mês não tinha começado, está falando de cima e baixo. Só que quanto maior ficava a minha operação, mais tempo eu levava para produzir esses dados. E aí o que acontecia? Eu perdi a primeira semana do mês. Eu só tinha três semanas. Porque a primeira semana era morta e eu tinha outras três que a galera ia correr para caramba. E outra, quando você acaba de gerar o dado, acaba de fazer o relatório, já está desatabilizado. Exato. E aí você está falando de fazer um relatório, né? Então, além de tudo, você não tem escala. Quando você tem vários clientes ou quer ter vários clientes, você precisa ganhar escala em todas as áreas de operação da empresa. Ainda tem uma coisa pior que já aconteceu comigo. Eu fui para uma reunião de board e aí estou passando os números. Aí o principal do fundo chegou e falou assim, volta o último gráfico. Cara, CEO, investidor, conselho, todo mundo ali. Aí eu voltei. Abre o relatório do mês passado. Aí eu abri. Igual. Eu falei, cara... Contra você, comprovei, cara. O cara do meu time tinha feito isso. Tinha feito e eu não tinha... Cara, eu romano, cara. Erro humano. Então, exato. Esse é outro ponto que acaba, né? E aí acabou a tua credibilidade. Fica vendido. Porque o cara fala, ó, esse filho da mãe... Não, tudo aquilo que você mostrou que poderia estar perfeito e... Acabou. E na veia ali... Acabou. Queima. Acabou a credibilidade. É, exato. Então, cara, é isso. E a gente não quer ver o relatório como um problema, cara. Na verdade, eu tenho que entregar o relatório. Acabou. Porra, não. Na verdade, é o começo, né? O relatório está pronto. E agora? Agora. Vamos juntar o mundo e fazer. E tomar decisões. Então, é... É isso que a gente quer focar. Como... E educar também, né? Como esses dados têm que ser contados. Que história esse dado aqui quer contar. Então, por isso que a gente... Dashboard é diferente de apresentação. É diferente de uma informação que alguém precisa para agora. Para tomar alguma decisão. Então, para cada formato desse, a gente desenvolveu soluções para isso. E a gente está expandindo com conexões para cada mercado específico. Então, o Fortio é muito forte em marketing digital, que é... É a tua raiz, né? Minha raiz, meu core. Então, é... Por isso que a gente focou e está evoluindo bastante. E tem todos esses outros cenários de mercados que a gente vai adaptando. Então, desde a parte plug and play da ferramenta, que você pode conectar suas contas de marketing digital. Das principais plataformas e criar relatórios super rápido. Mas também projetos específicos. Então, como o meu time de account managers, por exemplo, vai ganhar escala para eu entregar relatório para todos os meus clientes. E pontuar para eles. Aqui não está vendendo. Aqui não está vendendo. Aqui você poderia aproveitar. Então, soluciona vários problemas, né? De time de marketing, de time de vendas e assim por diante. Então, é essa a ideia do Fortio, que nasceu com uma dor. Porque o relatório é uma dor. Mas a gente quer tirar um pouco isso de... Cara, relatório não é uma dor. Ele é uma base para a tomada de decisões. Então, irmão. Cara, e uma coisa que é assim... Nosso primeiro papo, eu até joguei um pouco de água fria em cima de ti. Porque quando a gente olha para o small business, até para o middle, tá? A cultura de dados, ela é muito fraca, né? A gente... O brasileiro, ele tem uma cultura muito de execução e pouco de planejamento. E o planejamento é um ponto muito importante. Ontem, cara, tem até um cara legal para te apresentar. O Milo Machado, que é ex-executivo da Fundação Estudar. Ele tem uma consultoria de OKA, né? De ajudar objetivos, metas e tal. Ajudar o cara a executar. E a gente estava falando sobre isso ontem. É que muitas empresas saem definindo indicador de... Define 40 indicadores e depois não conseguem acompanhar. E aí ele falou que, cara, 6 é o número máximo que você pode ter indicador. Mas, quando a gente fala para o SMB, cara, o cara está ainda no essencial. Ele ainda não tem volume. Ele ainda não sabe como vende. Ele está ali no primário. E é como se o teu produto fosse, sei lá, terceiro ano ou primeiro ano de faculdade. Agora, quando a gente olha para o mercado enterprise, que eu sei que você tem algumas referências, principalmente vindo da DM9, que é o mercado, né? A gente... Esses caras, eles estão desesperados por duas variáveis. Primeiro, TV, não esquece. TV, outdoor, as ferramentas de grande massa que tinha pouco tracking e que você usava pouca informação para retroalimentar, a meta do cara era quem me adora, gente. Cara, olha, Unilever, quero aparecer no Faustão. Eu quero aparecer na novela das oito. Só que você vai, você assiste. Eu não tenho mais TV, mas quando eu estou viajando, quando eu estou no aeroporto, que eu vejo, o intervalo da novela não tem mais propaganda. É a Globo falando da Globo. Então, tipo, esse já é um grande problema. Segundo, é a própria estrutura que a gente está vendo no mercado. Uma porrada de startups surgindo com soluções inovadoras, trazendo muita informação. Esses caras, eles precisam se reinventar. E dados estão no meio dessa jornada. Cara, o meu ponto em relação ao desafio, que eu vejo quando a gente vai... Principalmente os caras que precisam ir para o digital. Eu não sei o quanto que esses caras estão. Eu já fui contratado para fazer uma dinâmica de design think para uma grande marca. E, velho, cara, eu falava de SEO, eu falava de Keyword, eu falava de traffic. Os caras estavam assim, tipo, em outro mundo, cara. Como se eu estivesse falando japonês. Eu falei assim, cara, não, porque, pô, você pega o sem rush. Aí a diretora geral falou, sem o quê? Sem rush. Pô, nota isso aí que a gente vai começar o... E assim, eu tenho uma total ignorância em relação ao quanto que uma TV, quanto que um Faustão consegue causar de impacto. Sim, sim. Nessa proporção. Mas eu imagino que você tem uma visão melhor em relação a isso que teve vida nesse mundo. Não, é, esse é um ponto legal porque quando a gente está focado em resultado, sempre ali no 0 e 1, a gente está querendo ver o que a gente pode otimizar para melhorar a campanha, melhorar a nossa geração de leads. E, claro, todo mundo sabe o poder do digital para isso, das plataformas de marketing digital, como Google, Facebook, super segmentado. Só que tem ainda esse poder, por mais que a TV está diminuindo, a percepção de pessoas que estão assistindo televisão, o impacto ainda é muito grande. Então, campanhas quando, Faustão, que você citou, citavam um determinado produto, ou vai lá no site e se cadastra e aumentava 40 vezes o número de leads, cara. Caraca. Então, é, o poder é muito grande e a gente conseguiu mensurar isso no momento do, é, às 8 da noite, quando o Faustão falou, vá lá no site, a campanha de search explodiu. Então, é, fica fácil de entender. Você sabe que não é você que fez isso, né? Apesar de cuidar de performance, né, cara. Mas é, isso é legal porque você consegue provar que, cara, esse investimento ainda fez sentido para a minha marca que é super grande. Então, é, cada caso é um caso para a empresa grande, é, tem que mensurar, só que não tem que dar trabalho para, para mensurar. Então, isso de, é meio que o, esmaldeira que, que falam, às vezes, de seis métricas, às vezes uma métrica ou alguma coisa pode dar aquele insight que fala, putz, cara, eu não precisava daquele dashboard com 40 métricas. É, a gente, no Fortio mesmo, teve uma ideia, é, passando pelas redes sociais e vendo um evento de social media lotadaço. A gente falou, cara, a gente tem que focar em relatórios de social media agora. Porque um evento com 500 pessoas rodando num hotel pequeno de pessoas teoricamente desconhecidas, imagina o tamanho desse mundo. Então, foi uma foto que te gerou esse, esse insight. Então, esse, é, essa, essa calma que tem que ter, falar, pô, cara, o Faustão falou e explodiu o search. Não foi minha campanha de search, sabe? Então, é, isso é, 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 é legal e tem que, tem que olhar. Agora, antes da gente ligar, cara, uma coisa que você estava falando é que o pessoal implica um pouco comigo, porque eu não falo muito de vendas enterprise. E eu sei que você fechou grandes contos, que você atende, eu não sei porque você pode falar, porque você não pode, nunca à vontade. Mas, me conta um pouco, cara, de como é que é essa, tipo, tipo assim, venda pra grande, mesmo sendo a DM9, não é difícil. Sendo startup, então, é aquela coisa do cara, né? É, cara, é. Porra, não, vai lá, me diz aí o que você faz e tal, e ciclo de venda longuíssimo, né? Cara, acho que o menor de uma venda grande foi seis meses. Foi o menor, já tive de um ano e meio. E é isso, um ano e meio, cara. E tem que ter essa paciência, são vários steps, né, que você precisa passar, várias pessoas pra você provar e mostrar. E dentro do próprio prospect, às vezes a gente passava por cinco pessoas pra provar quase a mesma coisa. Outra, não, tinha que fazer, se desdobrar, até em desenvolvimento, no caso de software, pra mostrar, olha, é possível fazer isso. Então, o processo de enterprise é isso, exige muita paciência e, é claro, você ir criando, se mostrando o que entende. Porque, hoje em dia, cada vez mais, acho que em qualquer negócio, seja agência de marketing digital, seja serviço, produto, é a confiança que você tem que passar, né? Então, isso é só com conhecimento. Não adianta, cara, se você só quer bater na porta e vender, se você não entende o negócio, não entende a dor e tente deixar claro pra essa pessoa o que você pode dar de valor pra ela. E é isso, cara, processo super longo, com calma, específico pra cada um. E sempre tentando falar pra pessoa de uma maneira, e aí, como eu posso te ajudar, né? É, o grande desafio, principalmente, porque assim, quando a gente fala de empresa grande, na teoria, budget nunca pro cara é um problema, né? Por mais que cada vez mais a pessoa tá cortando e tal, mas, teoricamente, ele pode pegar a melhor solução no mercado, ele pode pegar um, sei lá, um tablo, né? E fazer um projeto de 40 milhão, aí vai ter uma solução do caramba. Só que, normalmente, é engraçado isso, o grande não sabe comprar muito bem, né? Ele não sabe definir qual é o problema. E aí, o ponto que você se destaca, e o ponto que você, como startup, como fundador, consegue trazer mais valor, é que o cara fala, pô, tô falando com um dono, tô falando com um cara, que vai mudar, que vai manter... Lá no tablo, eu sou mais uma matrícula, que vou cair no 0800, mas com um milhão de gente pra falar. Já na Fortu, não. Eu vou ter, pô, teu celular do NS, 3 da manhã, se der merda, eu vou ligar pra ele e eu me diria. Exatamente. Então, a gente até brinca que o Fortu é meio que a democratização dos dados, cara. Porque a gente facilita com que pessoas que não precisam ser um BI extremamente técnico consigam tirar um relatório que dê insights ou que gere conversas pra tirar insights de uma maneira super simples. Então, e todo mundo sabe que quão difícil é contratar um profissional de BI. Falo que é um profissional unicórnio, que é super difícil, um cara que sabe tratar dados, conectar, puxar dados, tratar dados e ainda... Fazer perguntas certas. Fazer perguntas certas e trazer respostas certas e mostrar de uma maneira que, cara, o CEO vai entender ou o analista vai entender. Então, essa é a ideia. Como a gente consegue facilitar pra ter as pessoas terem mais acesso à informação de dados de uma maneira mais simples e não difícil, dura e que vai ser sempre o cara super inteligente e destacado do BI, que eu vou ter que pedir sempre informações pra ele. Então, por exemplo, uma solução foi o 4TO. É tão fácil que time de vendas, não específico em dados, consegue tirar informações específicas pra chegar no prospect, pra chegar no cliente e aumentar a receita. Então, é exatamente isso que você falou. A gente tá pegando essa parte aqui do meio, onde a gente consegue dar acesso a dados independente do nível da pessoa. Isso que é legal. É a democratização dos dados, a gente vê. Legal, legal. Cara, eu sei que, assim, navegando no produto, eu vejo que você ainda tá com uma linha muito pro digital, né? Muito pro analítico, muito pra geração de lead. Como é que você olha, até mesmo falando de evolução de produto e tal, pra essa linha do... que não é o offline, mas a venda em si, ela tem todo um processo de visita, reunião, proposta enviada, de um engajamento que depende mais de dados mais transacionais, de interação. Sim, perfeito. É isso. Hoje até não. Todo esse processo de venda é traqueado, né? Existem dezenas de ferramentas que você vai imputando os dados e, como por exemplo, vocês usam bastante o Pipe Drive, né? Então, o que é interessante mostrar de funil de vendas conectando o Pipe Drive com o seu site, com as suas informações de e-mail, então, de agenda de reunião. Então, todos esses dados podem ser mostrados num relatório que vai trazer uma solução, seja pra olhar um dashboard e acompanhar os dados, ou, pessoal, vamos sentar e fazer nossa reunião mensal e ver o que deu certo e o que não deu. Então, independente do mercado, o de vendas é o nosso, onde a gente vai focar bastante, com esse tracking, como vai ser feito esse desenho pra que qualquer pessoa faça um relatório super simples de vendas. Então, a gente tá nesse processo de desenhar, espero que a gente desenhe algo legal juntos, de esse fluxo de vendas no Fortil, pras pessoas só conectarem. Cara, o Soli que tá atrás da câmera vai ver, né? É teu melhor amigo, porque diariamente, porque assim, a gente tem uma meta, né? A gente tá no meio de uma campanha que a gente precisa chegar a 15 mil leads até o dia 13 de junho. Estamos gravando isso, que dia hoje? Dia 24. 24. Então, até o dia 13 de junho a gente tem que chegar a 15 mil leads. E diariamente eu tenho vídeos novos. E de novos. E diariamente eu perturbo ele. Quanto estamos da meta? Sim, é claro. Só que, cara, a gente tá... É muito trabalho pra pouca gente. E aí ele fala, Thiago, ou eu publico o teu vídeo ou eu vou te dar esse novo. Só que é isso. O problema da SMB que eu falei com o teu cliente, cara, ou eu ligo pro cliente ou eu já no relatório. Perfeito. Então, assim, meu sonho de vida é a gente conseguir automatizar. Cara, a gente vai conseguir. Isso mesmo, não é motivo, cara. Vai conseguir. E aí eu vou ser assim, cara, eu vou tatuar. Vai até aqui, ó. Isso aqui, vocês precisam. Não, é, pô. Só ele vai gostar, cara. A gente da câmera, tá no computador, tá fazendo relatório. Pois é. Eu acho que ele abriu agora pra ver quantos leads estão faltando pra passar a meta. Não, pô, vamos montar. Não, vamos colocar na TV. Vamos colocar na TV. Pronto. Aí eu vou. Obrigado. Aí eu vou. E um pouco assim, né, a gente, por mais que a gente tenha crescido muito e que a gente já tem um faturamento relevante, o nosso stack, cara, a gente foi ver quanto é que seria pra ir pra uma plataforma lá, muito famosa. Não vou falar o nome porque não é patrocinador do canal. Mas, fez o barulho. Mas, cara, a gente, sei lá, o nosso stack hoje deve estar custando uns 3, 4 mil dólares. Só essa plataforma era 80 mil por ano. Então, assim, dá 3 vezes o que a gente ganha, entendeu? Então, não dava. E aí o que acontece, que vai ser um pouco um desafio que você vai ter, é que a gente usa muito o Zapier pra ficar fazendo a informação virar de um lugar pro outro. E aí, eu vejo dois desafios que, cara, assim, e aí é um pouco de, até treinar o time de marketing. Porque quando o time de marketing não tagueia bem os links e tal, você vai ver 80% de todo que vem fonte desconhecida. Então, o que você faz com o desconhecido? Você acende uma vela e torce pro desconhecido voltar mês que vem, né, que senão você não bate meta. E aí você fala assim, cara, esse cliente aqui que eu fechei veio de onde? Cara, tu pode pegar as velhas operações. Eu cago uma grana com o time, 90% não vai saber de onde vem. Tu concorda? Concordo, cara. E esse tem que ser resolvido pra já, pra toda empresa, né? Então, até falaria, antes de investir numa plataforma de dados, de visualização de dados, de análise, invista na sua parte de tagueamento e de monitoramento, porque é o start de qualquer uma, né? Você não tem uma informação boa, o que você vai fazer? É, então é básico, tem que seguir e você vai tomar decisões muito melhores, muito mais rápido e saber pra onde você vai dar o tiro. Tem até uma frase que é, dos meus 50% de investimento em marketing, eu não sei qual que eu jogo fora. Que bocado. É isso, só que no digital isso não pode acontecer, porque você tem tudo na mão o tempo todo. E você tá a todo momento registrando a informação. A gente vai ter um pouco de desafio com a lei de proteção de dados que começa em abril do ano que vem, né? Porque se o cliente falar que não quer que você guarde a informação dele, você não vai poder guardar, né? Então, vai ter um pouco essa questão. Mas, a maneira como você organiza tanto o processo, né? Porque não adianta também, por exemplo, você vai lá e traz o dado do Pipeline, o cara tem uma etapa, falar com o lead, outra etapa é fechado. O que aconteceu no meio do caminho? Onde que eu tô errando? Qual a etapa do meu fundo? Então, a comparação menor. Isso não vai existir inteligência artificial que vai resolver, cara. Então, só que você tendo o relatório pronto, você consegue ter tempo pra tirar conclusões. Então, só que o cérebro humano, cara, vai sempre ser importante de feeling, de... Então, é esse o esmaldeira. Que, cara, que informação pode dar um estalo e eu tomar uma decisão super... Puta, caiu aí. Onde eu errei? Eu errei no primeiro e-mail? Será que eu mandei super objetivo? Sabe? Não segui aquela regrinha de outbound? Então, é isso, cara. Tem que ter o ser humano ali monitorando tudo que tá sendo feito também. Então, a planilha de growth. Então, assim, eu fiz isso, eu tô testando. Isso não há ferramenta, cara, super incrível que vai resolver. Às vezes é um Excel, cara, com as linhas ali. Fiz isso, apliquei. Funcionou, não funcionou. É básico, cara. Então, é isso. A gente sempre preza tagueamento. A planilha de crescimento. Mais do que, às vezes, cara, eu preciso de uma plataforma de dados. Talvez não, cara. Talvez você precise de coisas antes disso que vão... Você tá bem organizado, com o fluxo de vendas bem feito. Então, acho que tem coisas antes que precisam ser setadas pra depois você começar. Tá, agora eu não tô estruturado. Agora é isso que eu preciso. E, cara, o que você diria, assim, pra quem tá montando a máquina, ou pra quem tá começando, independente de ser inbound ou de ser outbound, e já começa a ter uma dificuldade de rastreamento, de saber o que funcionou, o que não funcionou, o que você daria, assim, cara, começa por aqui. Porque, independente de contratar o 4-2, às vezes uma planilha, no primeiro momento, já ajuda. Com certeza. Mas eu acho que, assim, quando você passa a gastar mais tempo na planilha do que executando, é o ponto de atenção. Pessoal, acho que todo mundo que tem uma startup de tecnologia sabe que, se você tá sozinho, né, ou tem um time enxuto, você vai começar devagar. Então, começando com as suas campanhas de Google, de Facebook, depois você vai começar a mandar e-mail, então vai começar com meio time pequenininho, e você vai evoluindo. Quando eu chegar em 5, 6 plataformas, você já vai começar a falar, cara, já tô começando a perder o controle. Então, e também de foco, né, dessas 6 que eu dei exemplo aqui, por exemplo, qual eu vou começar e vou fazer bem, e depois vou pro próximo passo, porque é aquilo que você fala bastante. Cara, melhora um pouquinho nesse, melhora depois um pouquinho nesse, e um pouquinho nesse. E a gente tá sentindo muito isso, cara, de quanto o nosso conteúdo, que a gente começou a criar e colocar nas redes sociais, começaram a gerar tráfego, que começaram a gerar pesquisas no Google da marca, que ninguém conhecia. Então, os e-mails que eu tô começando a mandar, tô tendo muito mais resposta. Depois, quando você olha no Analytics, aquilo que eram duas fontes, você tem 6, 8, 10, começam a aparecer referências. Então, cara, o que é paciência, né, pra pegar cada plataforma. Imediatismo, o cara, quero eu falar amanhã. Aí o cara se para de fazer. Ou então vai pegar um e-mail e vai mandar um e-mail de uma maneira errada. Rápido, rápido. Não, putz, é isso daqui, eu tenho 6 e-mails pra mandar. Essa é a minha régua de primeiro e-mail, segundo e-mail, terceiro e-mail. Manda e-mail cagado. Ou errado, ou e-mail feio. Então, cara, é essa paciência em cada plataforma, fazer devagarzinho e ir ajustando. Devagar que eu digo é foco do melhor jeito, né. Porque também se a gente for devagar, a gente engole. Se você não tá crescendo, você tá morrendo. Total, total. Isso é bem legal e a gente segue isso de, cara, vou melhorar um pouquinho por dia cada uma das nossas plataformas e acho que isso também traz um horizonte legal, cara, pra você quando você tá otimizando a sua estratégia de marketing digital, por exemplo. O Eric Santos, que é CEO da RD, que eu já chamei, a agenda dele, a gente não conseguiu casar ainda, as duas, mas ele ainda vai fazer um Growth Talk também. Ele fala muito, cara, que é tipo assim, é 1% por dia, cara. No final de um ano, cara, o que você evoluiu. Não, e é legal porque isso tira também a ansiedade, cara. Não é? Porque você fala, eu preciso melhorar aqui, hoje, 1%, 1% aqui, 1% aqui. Você não precisa criar, cara, mil coisas hoje no Google AdWords, no Facebook, ou pegar uma lista de 5 mil e-mails hoje. Ou mandar 5 mil e-mails hoje. Cara, faz essa sua cadência pra também você conseguir clusterizar melhor e falar, putz, esse daqui foi, eu mandei o e-mail de uma maneira errada. Aí você, putz, essa campanha não tava segmentada. Putz, eu preciso criar uma landing page pra isso daqui. Então, eu acho que essa paciência de 1% é muito legal, cara. Tira a ansiedade e você foca e entrega um resultado melhor. Acho que isso é bacana. Cara, animal, animal. Eu queria te provocar pra gente fazer um jabá. Eu não faço jabá, mas, cara, é porque assim, eu sei que é uma dor muito grande e que a gente pode ajudar. Será que rola pra gente botar algum cupom aqui embaixo, alguma coisa pra galera que quiser conhecer? Rola, rola, rola. Rola, rola. A gente faz e vambora. Acho que o que a gente quer mais é pessoas usando a plataforma e a gente ajudando e também isso vai ajudar a plataforma a evoluir mais, cara. Então, isso de, cara, startup sempre um pouquinho melhor, por exemplo, uma ferramenta que vai ver o comportamento do usuário no seu site, cara, você vê cada coisa que você ficou numa reunião pro seu time de desenvolvimento, 5 horas pra tomar uma decisão, você vê a galera usando, é completamente diferente, você olha e fala, pô, nunca mais a gente conversa, cara. É uma briga enorme, a gente quer ver sofrido. A briga enorme e tal, o senhor quer um botão aqui, eu falei, pô, cara, não precisa ir no final. Foda-se, bota. Aí, ninguém clica no botão. É sensacional, cara. A gente aprendeu, então, pô, o quanto a gente errou e continua errando e melhorando, né, corrigindo o erro. Puta, cara, a gente decidiu subir uma fonte de conexão que a gente achava, era essa a fonte que a galera precisa. Pô, eu trabalhei com marketing digital há 10 anos, eu sei o que tá rolando e o que precisa. Sempre faz uma pesquisa com os clientes e as pessoas que estão testando. É completamente diferente a fonte, cara. Aí você fala, cara, tá todo mundo usando isso. Cara, um cara que você tem que bater um papo, eu vou fazer uma ponte contigo. Não sei se você conhece o Alessio do PipeFi. Inclusive, tem que fazer um growth talk com ele também. O Alessio, ele é freak total de produto, cara. Ele segue muita galera do Spotify, né? Sabe que o Spotify é um puta referência de desenvolvimento de produto. E ele usa muito uma regra ali, bem paretão, cara, que é tipo... Cara, normalmente o usuário só usa 80% do teu produto. Só usa 20% do teu produto. E todo mundo quer ficar agregando funcionalidade, botando mais funcionalidade. E quando você vai mexer no PipeFi, você vê assim que o produto, o X dele é muito, muito otimizado. E ele fala o seguinte, cara, foca nesses 20%, fica bom pra caramba. Então assim, ele tem um playbook, ele é um puta mentor. Ele tá sempre aberto pra trocar ideia. Demais. Agora ferrei a agenda dele, que é todo mundo morando lá no LinkedIn. Mas ele mostra exatamente como é que é o frameworkzinho dele, como é que ele vai utilizando. Porque eu acho que um dos erros mais comuns que existe no desenvolvimento de produto é você querer fazer coisa demais. E por isso que o ISP, ele impacta em tudo. Quando você define um cliente ideal, não vai te impactar só no processo de prospecção de produto, cara. Porque se você pega um cara que tem 5 bilhões de dados, a maneira como você vai organizar a tua query e o tempo de recarga de dados vai ser um se você tem um cara que tem 5 mil visitas no site, vai ser completamente diferente. Sim. Então... É, cara, isso é até do Instagram, né? Que era uma ferramenta que tinha centenas de funcionalidades. Os caras falaram, cara, a foto é incrível, foca nisso daqui. Virou uma, cara. Então, é... Isso que é... O Slack também é assim, o Slack, velho. Os caras que montaram o Slack, antes, eles estavam criando um jogo. Eles iam criar um jogo e tal. E aí eles criaram um chat pro jogo, que era muito bom. Então, o jogo não vingou e ele falou, cara, esse chat é animal. E virou, agora é uma das startups que mais crescem no mercado de SaaS. Entendeu? Não. É, cara, isso é muito bacana. O produto é... O principal, né, cara? O marketing, o boca a boca ainda é muito grande. A gente recebeu um e-mail de... Olha, recebeu uma indicação da ferramenta. Será que a gente pode marcar um hangout? Pô, que animal, cara. Sabe? Tipo, acho que é o melhor feedback possível. Alguém usou e recomendou. Então, cara, o meu melhor marketing é melhorar a minha ferramenta, né? Acho que isso é fundamental, cara. Eu posso ter minha estrutura incrível também, só que se eu não tiver um produto que toda hora eu tô... Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E eu acho que isso que é o tesão de ter uma startup, né, cara? Agora, eu tô... A gente, antes da gente começar, a gente falou, vamos dar um spoiler ou não vamos dar um spoiler? E aí, galera? Damos um spoiler. Você que tá assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo se a gente deve ou não deve dar um spoiler. Não vai fazer muita diferença, porque já tá gravado, mas no mínimo o teu comentário vai me dizer se eu trago mais spoilers nos próximos Growth Talks. Vamos dar? Pô, quer falar? Então, cara, a gente tá fechando uma parceria, Growth Machine e O4Tool. A gente vai começar a ter alguns dashboards olhando pra máquina de vendas e aí, em breve... É bom que, assim, duas coisas. Uma, a gente cria curiosidade na galera e, segunda, a gente cria compromissos nos dois, que agora a gente tem que trabalhar. A gente vai fazer. É normal. Então, em breve, galera, acompanha que vai sair aí um best pra quem quer botar mais. Vai ser bem legal, cara. É isso, pra focar em vendas. Focar no que realmente importa, tomada de decisões. E, cara, tira essa dor do Sorry, né, também, coitado. Sorry está rindo de orelha a orelha atrás da câmera, acreditem. Legal, boa. Fechou? Tiagão, valeu. Obrigado. Tamo junto, porra. Valeu.